Saudação a todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento gostaria de deixar uma palavra para o seu coração que se encontra no livro de João capítulo 14, o versículo 1º a seguir que diz assim Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Amém? Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e envia nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Facebook para que outras pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e fique todos na paz.